Há uma questão polêmica levantada pelo estudo. Dos 67 goleiros inscritos no Brasileirão de 2015, 49 eram brancos, 10 pardos e apenas 8 negros. Isso poderia indicar algum tipo de preconceito contra jogadores negros e pardos nessa posição, mas esta é uma hipótese que o nosso trabalho não testa diretamente. Eu vou mais além, eu acho que não é só goleiro negro, eu acho que na sociedade também. Diretamente não é falado porque acaba sendo preconceito, até crime. Enfim, isso aí com certeza as pessoas negras são prejudicadas sim. Lá atrás nós tínhamos sim, tínhamos e era muito vivo. Eram situações assim que nos deixavam até constrangidos e a gente percebia que existia uma animosidade em relação ao goleiro. Na Copa de 50, no Brasil, o goleiro da seleção era negro, Barbosa. Na final, o Brasil perdeu para o Uruguai por 2x1 no Maracanã e muitos culparam o nosso goleiro. A gente acaba sofrendo na pele, né? É um assunto meio delicado de poder até falar sobre isso, mas eu creio que ainda a gente acaba carregando ainda aquela eliminação do Brasil, do Barbosa, até hoje. A seleção brasileira voltou a ter um goleiro negro em Copas quase 50 anos depois, com o Dida. E ele só foi titular no Mundial de 2006. Olha o lance de perigo, Dida uma vez, Dida de novo! São Dida, salva o Brasil outra vez! Esses dados servem para uma provocação de uma reflexão maior. E é por isso que nós temos nosso estudo de campo. E é por isso que nós temos nosso estudo de campo.